A cantora Anitta, que comemorou seu aniversário de 30 anos na última semana, vem sendo repercutida na mídia pelo avanço de sua carreira internacional. Desse modo, a novidade mais recente que animou os fãs foi a confirmação da Poderosa na nova temporada da série espanhola Elite. Com isso, a sensitiva Jéssica fez um alerta sobre o futuro da brasileira. De acordo com a profissional, o próximo lançamento da Girl from Rio fará com que ela seja muito criticada. A espiritualidade fala que vai trazer muitas críticas para a vida dela, então ela que esteja preparada. Anitta, prepara-te, o que vai acontecer de julgamentos e pessoas que não vão gostar do seu trabalho, do seu desempenho, será muito grande, iniciou em conversa com a Contigo. Apesar da previsão não ser tão positiva sobre a vida profissional da artista, Jéssica aconselhou sobre como lidar com a situação. Fica preparada, amiga, porque tem quem não queira que você faça esse trabalho. Mas é isso, né? É a vida, tem quem gosta e tem quem não gosta. Espero que tudo corra bem e que ela continue fazendo o trabalho dela e evoluindo para outros, disse. É passageiro, não é para a vida toda. É o momento da vida dela, deixem ela estrelar. Mas ela continua na música que é realmente a origem do trabalho dela. Ela veio com essa missão de trabalhar a voz, deixem ela. Não tenho o que fazer, encerrou a sensitiva. Recentemente, a Carioca anunciou a saída da gravadora Warner Music. Declaração conjunta da Anitta e da Warner Music. Após 11 anos de parceria de sucesso, concordamos em seguir caminhos separados. Anitta gostaria de agradecer a equipe da Warner Music por todo o apoio. E a equipe da Warner deseja a Anitta tudo de bom no futuro, comunicou a equipe da cantora. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Paulo Sapato e até mais.